O podcast Enrich Innovation Station. O Enrich no Brasil é o centro brasileiro da rede europeia de centros e polos de pesquisa e inovação, criado com o apoio da União Europeia. Com parceiros do Brasil e da Europa, o objetivo é fortalecer a cooperação em pesquisa, inovação e negócios bilaterais por meio do intercâmbio de práticas inovadoras, experiências e conhecimentos. O Enrich poderá contribuir não só para o progresso da pesquisa, da ciência, da tecnologia e dos negócios inovadores, mas também para a concretização do enorme potencial dos países envolvidos. Essa série de podcasts tem como objetivo apoiar a missão do Enrich no Brasil e compartilhar conhecimentos e práticas inovadoras entre a Europa e o Brasil, apresentando para você os principais protagonistas, as maiores iniciativas de cada lado e as possibilidades concretas de unir forças para superar nossos desafios comuns. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e bem-vindos a mais um podcast do projeto Enrich Innovation Station. Eu sou Carlo Cauti e tenho o prazer de apresentar esse projeto de uma série de podcasts falando sobre as grandes temáticas que interessam o Brasil e a União Europeia. Hoje vamos falar de uma temática muito importante nesse terceiro podcast de nossa série, que é a importância da pesquisa e inovação para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E para falar sobre esse assunto, temos conosco três convidados e convidadas especiais. O embaixador Inácio Ibanense, embaixador da União Europeia no Brasil. Muito obrigado por estar conosco, embaixador. Bom dia, muito obrigado. E temos também a professora Mary Guedes, diretora da região norte do CONFAP, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá. Muito obrigado por estar conosco, professora. Nós te agradecemos, bom dia. E também temos a professora Márcia Perales, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas. Muito obrigado também por estar conosco hoje. Prazer é todo meu, obrigada a vocês. Então, vamos iniciando com o nosso papo, que de fato é muito denso de coisas para falar. Muita coisa importante e interessante para dizer sobre esta questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia e a importância da pesquisa e da inovação. A primeira pergunta que eu queria fazer para os nossos convidados é sobre qual o papel da ciência e da inovação na preservação e recuperação da Amazônia. Quais seriam as prioridades das políticas e das ações implementadas, seja pela União Europeia que para o Brasil? Eu queria começar essa pergunta com o embaixador Inácio Ibanense. Então, quais são as prioridades das políticas e das ações implementadas pela União Europeia? Embaixador. Muito obrigado, Carlo. Eu queria começar sinalizando que para mim é uma grande satisfação poder participar de mais um podcast do Enrich Innovation Station, uma iniciativa que fazemos com o FAPI, e ainda mais satisfatório a possibilidade de participar com as presidentes das FAPIs do Amapá e Amazonas. Respondendo a sua pergunta, como parceiro estratégico, importante parceiro comercial da União Europeia, busca engajar-se com o Brasil na identificação de áreas de cooperação e intercâmbio, notadamente desafios globais como diplomacia climática, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Também como uma das premissas previstas do Acordo União Europeia-Mercosul. Nesse sentido, a pesquisa e a inovação são áreas em que nos permite um engajamento positivo e trocas com benefícios mútuos. Além disso, acreditamos que o momento que vivemos é uma oportunidade única para modernizar a economia e a sociedade da União Europeia e reorientá-la para um futuro justo e sustentável. A pesquisa e a inovação desempenharão um papel central para acelerar e orientar as tradições necessárias, promovendo demonstrações e reduzindo o risco de soluções. E também promovendo a oportunidade de envolver os cidadãos na inovação social. Temos, assim, uma chance excepcional de promover as mudanças que nossas sociedades precisam. E vamos nos apoiar na ciência. Perfeito, embaixador. Legal. Muito interessante essa parte sobre a diplomacia climática. Quem sabe a gente consegue voltar a falar sobre isso também. Mas vamos passar sobre essa mesma pergunta para as nossas convidadas. Então, eu queria começar com a diretora Mary Guedes sobre quais são as prioridades das políticas e das ações implementadas na região norte. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para compartilhar informações e discutir essa temática tão importante para a nossa região, para o Brasil e para a comunidade internacional. Também gostaria de agradecer o convite da União Europeia e na presença aqui do embaixador da União Europeia no Brasil e da presidente da Fundação Ángel para a Pesquisa do Amazonas. Bem, inicialmente, é bom dizer que há um grande consenso de que um projeto de desenvolvimento para a Amazônia terá que ter como eixo central a ciência, tecnologia e inovação. O conhecimento científico é básico do desenvolvimento da Amazônia. E o desenvolvimento adequado e sustentável é, por sua vez, o pilar para os desafios locais, regionais e globais, como as mudanças climáticas, a preservação das florestas e da biodiversidade. Porém, um dos grandes desafios é incluir também os centros urbanos nessas questões, uma vez que neles estão concentrados grande parte da população que vive na Amazônia. Nesse contexto, ressaltamos o importante papel da ciência, tecnologia e inovação no entendimento das relações entre as cidades e a floresta. Por exemplo, como as cidades podem usufruir dos serviços ambientais e das atividades econômicas sustentadas. Outro ponto importante que vem norteando inúmeras ações e políticas públicas na região é que, para desenvolver a Amazônia, é necessário apostar na bioeconomia baseada no uso sustentável da biodiversidade. Entretanto, para que isso se torne uma realidade, a ciência e a tecnologia devem ser intensivamente usadas na região, aliadas a práticas inovadoras de aproveitamento do vasto conhecimento tradicional. Quanto às prioridades das políticas e das ações a serem implementadas, implementadas, a gente pode destacar aqui, fomento as pesquisas que possibilitem novas formas de prospecção da nossa biodiversidade com a apropriação da sociedade e os investimentos em alta tecnologia que proporcionem baixo impacto ambiental. No nosso entendimento, as prioridades das políticas a serem implementadas na região. Perfeito, legal. Então, eu queria fazer também a mesma pergunta, agora, no específico, sobre a região do Amazonas, no caso, o estado do Amazonas, para a presidente Márcia Perales. Então, presidente, sobre a questão da preservação e recuperação da Amazônia, quais as prioridades das políticas e das ações implementadas? Olá, Carlos. Bom dia. Meus cumprimentos ao embaixador Ibanez, a colega Mary Guedes. É uma satisfação estar aqui com você nesse momento, discutindo esse tema que é de extrema relevância. Olha, a ciência tem sido a grande mola propulsora das transformações societárias, tecnológicas, produtivas, culturais, dentre outros. E esses conhecimentos científicos e tecnológicos e os impactos que eles produzem no mundo, a gente sempre defende que eles são conquistas da humanidade e devem estar a serviço da sociedade, sobretudo para contribuir com a melhoria da qualidade de vida das diferentes populações. Eu destaco também que a pesquisa, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada à inovação, elas nos trazem esperança para enfrentar esses graves problemas contemporâneos, alguns já citados aqui. Eu acrescentaria a fome, o tratamento e destinação de resíduos, a pobreza, questões também que envolvem esse grande desafio em relação à Amazônia, como o uso da sua biodiversidade. Primeiro, o conhecimento é algo, nós estamos falando de uma região superlativa, é algo gigantesco. E nós encontramos nessa região um número imenso, não só relativo à biodiversidade, mas também à sociobiodiversidade. E a ciência, ela tem um papel crucial. Esse papel se dá por meio de processos rigorosos de investigação que possibilitam o conhecimento dessa área e, sobretudo, a indicação de possíveis soluções para os impasses encontrados. Aqui no estado do Amazonas, a partir do ano de 2019, nós tivemos um reposicionamento da área de C&T como estruturante, como estratégica para o desenvolvimento da região. E essa área, CTI, passa a ter um papel indutor, inovador e sustentável. É por isso que no nosso PPA, nós temos dois grandes programas nessa área, Biópolis Amazônia, que quer justamente transformar em riqueza esse nosso vasto potencial de recursos. e o programa de CTI no Amazonas para apoiar, fomentar processos para o desenvolvimento de CTI em áreas estratégicas. E essas áreas estratégicas, dentre elas, está exatamente a questão ambiental, que é uma questão fundamental e que tem sido alvo de preocupação e tem mapeado as diretrizes para as ações das políticas públicas no estado do Amazonas. Justamente, nós estamos falando de desafios, vamos falar um pouco, então, dos desafios globais e de que modo a cooperação pode ajudar nesse enfrentamento dos desafios globais. Lembrando que questões das mudanças climáticas não são apenas um desafio da região amazônica, mas do mundo inteiro, da Amazônia em particular, como a maior floresta tropical do planeta. E justamente para preservar a floresta, a biodiversidade e também a saúde das populações, eu queria perguntar para o embaixador, em S. Banens, de que forma a União Europeia está trabalhando para contribuir para a preservação ambiental e a sustentabilidade no Brasil? Muito obrigado, Carlo. Sim, estamos trabalhando muito bem com o Brasil. Sabemos, por exemplo, que várias fundações de amparo a pesquisas já aderiram a uma chamada coordenada pelo CONFAP como parte de um projeto aprovado no contexto do Programa Europeu de Fomento à Pesquisa e Inovação, Horizonte 2020. Este é um exemplo concreto de como podemos cooperar nos temas de desenvolvimento sustentável e uma importante contribuição que a pesquisa dá nesta área. Por exemplo, há um projeto que tem apoio do AFPAM e com participação do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, avaliando os efeitos das mudanças climáticas na biodiversidade amazônica. Também, no dia 18 de setembro, foi lançada a chamada Green Deal no âmbito do Programa Horizonte 2020 com uma chamada específica dedicada à prevenção e combate aos incêndios forestais. As chamadas estão abertas a todo o mundo, mas sabemos que esta questão afeta alguns países em particular, como a Austrália, os Estados Unidos, mas certamente o Brasil, como podemos ver nas notícias nos últimos dias. Assim, o envolvimento brasileiro na chamada sobre incêndio, mas também em outras chamadas Green Deal, deve abrir o terreno para uma cooperação mais forte, para mais trabalho em proteção ambiental e desenvolvimento sustentável que pode abranger a Amazônia. Essa colaboração pode ser fortalecida também no âmbito do futuro Programa de Pesquisa e Inovação da União Europeia Horizonte Europa, que começará em 2021. Seguramente, não podemos falar em saúde e bem-estar das nossas populações se não tivermos um meio ambiente seguro. Sabemos que a consequência das queimadas em qualquer parte do mundo tem efeitos negativos para além das fronteiras, assim como a perda de biodiversidade e o desmatamento. As duas coisas, saúde e desenvolvimento sustentável, estão interligadas. Precisamos dar as mãos e acredito que a colaboração em pesquisa e inovação é essencial para enfrentarmos esses desafios. Perfeito. Obrigado, embaixador. E agora faço a mesma pergunta para nossas convidadas sobre o que as fundações de amparo à pesquisa das regiões que elas presidem acreditam que a União Europeia pode trazer um valor agregado às ações em curso ou planejadas. Iniciaria com o presidente Mary Guedes. Gostaria também de aproveitar esse momento para enfatizar uma questão. A comunidade internacional tem que nos ajudar a tornar a Amazônia estratégica para o desenvolvimento do nosso país. Mas, para isso, a cooperação com a União Europeia precisa cada vez mais ser estratégica e discutida de forma ambilateral. Em geral, nós observamos que as condições têm como base a preservação pela preservação e manutenção dos povos da floresta. Deve-se investir na qualidade de vida das populações, não só as tradicionais, mas as populações que vivem na cidade. Como exemplo, temos o saneamento, a infraestrutura, o desenvolvimento social, geração de emprego e renda. Temos que saber utilizar a nossa riqueza em prol de todas as populações. Outra questão fundamental é o uso da tecnologia. Só poderemos utilizar nossas riquezas com tecnologia. Portanto, a União Europeia pode contribuir não apenas com a concessão de recursos financeiros para ciências, tecnologia e inovação, mas principalmente com a troca e transferência de tecnologias voltadas para a bioeconomia. Para concluir, ressaltamos que a melhor forma de enfrentar os desafios, sejam locais, regionais ou globais, é nivelar e produzir novos conhecimentos, científicos e tecnológicos. Diante disso, é de suma importância a atuação estratégica das fundações de amparo à pesquisa nos seus respectivos estados amazônicos. para conduzir esse processo e estabelecer as cooperações, como a que tivemos através do Programa Franco-Brasileiro de Cooperação Científica Universitária, o IEMazon, e atualmente por meio do Programa Europeu de Fomento à Pesquisa Horizonte 2020, com adesão a essa nova chamada transnacional conjunta, voltada para o apoio a projetos de pesquisa e inovação em conservação e recuperação de ecossistemas degradados e sua biodiversidade, com foco em sistemas aquáticos. Prevista essa chamada, lançada no próximo dia 5 de outubro, e teve adesão via CONFAP de várias fundações de amparo à pesquisa localizada na região amazônica, entre as quais a FAPEA. Perfeito, gente. Muito interessante essa questão do desenvolvimento, não somente das populações tradicionais, mas também de quem mora na cidade. Às vezes se fala menos disso, mas é fundamental. E eu queria também fazer a mesma pergunta, então, para a presidente Márcia Perales. Como a senhora acredita que a União Europeia poderia trazer um valor agregado às ações em curso ou planejadas na região, no estado do Amazonas? Bom, eu acho que no mundo globalizado, as parcerias são fundamentais e elas podem fortalecer projetos de diferentes áreas geopolíticas. Por exemplo, interesses regionais, nacionais, internacionais. E, no caso da Amazônia, interesses globais. Quando a gente tem objetivos convergentes, quando a gente tem clareza de proposições e de responsabilidades, eu creio que é possível avançar do ponto de vista da cooperação, do ponto de vista das parcerias. A FAPEA tem tido uma adesão muito forte em relação a um conjunto de chamadas que envolve a União Europeia, a Comissão Europeia. Uma delas, o embaixador já se referiu, que foi a chamada Confap Biodiverso, de 2019. A FAPEA tem um projeto aprovado do IMPA, e envolve outras universidades da Finlândia, do Reino Unido, a própria USP no Brasil, em São Paulo. Então, isso congrega esforços para que nós tenhamos um pouco do que a professora Mary falou, que agrega valor, socializa conhecimento e produz novas ações em prol do tema e dos objetivos que estão sendo alcançados, sendo buscados. Então, eu vejo que essa articulação, o próprio lançamento agora, do dia 5 que vai acontecer, a FAPEA também participará. Um valor que é expressivo para nós, de 300 mil euros, 100 mil euros por cada projeto. Vamos apoiar três projetos, porque isso, primeiro, fortalece a ciência, a pesquisa, a inovação. E, em segundo lugar, faz com que nós possamos, juntos, fazer aquilo que talvez individualmente não fosse possível, não tivéssemos tanta força ao trabalhar conjuntamente. Então, eu vejo que a participação da União Europeia ela é muito importante, porque traz possibilidades diversas e faz com que o diálogo permanente, os objetivos bem estruturados, bem detalhados, abra portas. Eles possibilitem para nós avanços que, como eu já disse, nós não teríamos condição de fazer. E a gente sempre faz essa articulação, esse movimento, essa adesão via com o FAPE, que é nosso fórum nacional, nosso conselho nacional, que faz todo o movimento para que as FAPEs possam se envolver. E isso tem sido muito bem feito pelo CONFAPE. E também a FAPEAM, nesse sentido, tem estado presente por acreditar que a parceria, que a cooperação, que o peso da União Europeia, eles são relevantes, reconhecidos, e, por isso, precisamos caminhar juntos naquilo que for objetivo estratégico para as partes, porque não existe cooperação sem interesses mútuos. Claro. Presidente, muito interessante também se a questão da troca de conhecimentos e do agregar valor através do intercâmbio, da colaboração bilateral. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muito todos os nossos convidados de hoje, o embaixador Inácio Ibanes. Muito obrigado por estar conosco, embaixador. Muito obrigado e um grande prazer. Prazer nosso. Também queria agradecer a presidente Mary Guedes, diretora da região norte da CONFAPE, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá. Muito obrigado, presidente, por estar conosco. Nós agradecemos e estamos sempre à disposição para discutir essa temática tão importante. Obrigado. e também obrigado para a presidente Márcia Perales, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Muito obrigado, presidente. Obrigada a você, obrigada ao CONFAPE, à União Europeia. Estamos sempre à disposição para discutir temas que são relevantes e, sobretudo, que enaltecem a importância, a relevância e o papel fundamental que a ciência tem para o desenvolvimento de qualquer região e de qualquer país. E obrigado a vocês que estão escutando a gente aqui no podcast Enrich Innovation Station. Lembrando a todos que para se inscrever no canal é só ir lá no Spotify e escrever Enrich, E-N-R-I-C-H, e vai achar o nosso canal com todos os podcasts dessa série tão importante que está falando dos planos de recuperação verde digital com a perspectiva pós-pandemia. Agradecemos também à União Europeia pela participação, também pelo patrocínio, pela colaboração, além de CONFAPE, claramente, em primeiro lugar, mas todas as entidades que estão colaborando para a realização desse podcast. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais!